Dia de Palmeiras, dia de pular cedo da cama, o tempinho não tava colaborando não, era chuva que não parava mais, mas na hora do jogo não choveu, hein? Eu já estava ali escolhendo o meu look, gente, gostaria de ter estreado a camisa nova do Verdão, mas tava um friozinho e eu também queria estrear essa camisa linda, comemorativa de 93. Look decidido, separei minha bandeira que eu levo pra todos os jogos, né, com certeza, já estava prontíssima pra partir pra São Paulo. Pegamos um pouquinho de trânsito, chuva, que parecia que não ia dar nenhuma trégua, mas deu, viu, na hora do jogo não calo nenhuma gota. A doida aqui gritando dentro do carro, uma pensando na vida e a outra tirando o sono de princesa. Deu tudo certo, cheguei já, tava fazendo aquele pré-jogo ali com a minha breja. Amor, vamos Palmeiras! Aqui eu já tinha bebido pro mês todo, estava animadíssima, mais que o normal. Deu tudo certo, gente, entrei pro Allianz, ai que saudade que eu estava desse lugar. Vamos ganhar a Porto! Vamos ganhar a Porto! Fiquei pertinho dos jogadores ali se aquecendo e quis filmar um pouquinho pra vocês. Eita, ansiedade que esse jogo não começa! Jogadores em campo, aquele mosaico lindo, festa que só a torcida do Palmeiras sabe fazer. Show de arquibancada. E minha hora preferida, gente, cantar o Palmeiras. Palmeiras, seu Palmeiras, seu Palmeiras! Palmeiras, seu Palmeiras, seu Palmeiras! Aí o jogo já tinha começado e a gente tava lembrando o Romulo, que ele já era jogador do Palmeiras, viu? Aquela cutucadinha básica. Se ofenda não, Romulo, você é nosso já, meu amigo. Foi um primeiro tempo bem sonolento, Palmeiras tentando encontrar espaço, novo horizontino, fazendo cera, tentando claramente levar o jogo pra cobrança de pênaltis. Não gostei muito do Endry, que no primeiro tempo tava perdidão lá do lado direito. Mas apoio não faltou, né? A torcida tava fazendo um show no Allianz. Lutei sem parar! Tamo pra cima, povo! Hoje eu vim te apoiar! Sai vencedor! Lutei sem parar! E o gol era só questão de tempo. Segundo tempo! Ai, que caralho! Aê! Vai, Flávio! Pra frente! Aê! 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 Além de filmar o gol, ainda filmei o Endry, que, gente, saindo ali, ó, saudando a torcida, batendo palma. Olha, gente, ele me notou! Endry, que você é iluminado, cara! Merece o mundo! Palmeiras até tentou buscar o segundo gol, mas ficamos no 1x0 mesmo, gente. Tá bom, suficiente pra chegarem mais numa final. Em busca do Tri do Paulistão, hein, Santos? Estamos chegando, hein? Fui, gente! Até a próxima! Fui, gente! Fui, gente, até a próxima!